Nós temos 500 mil hoje. O que demonstra que não há impunidade. Então, me parece que a dimensão não é essa. A dimensão é num outro sentido, ela passa por um outro viés. Inclusive esse, da questão de termos na rua uma sensação de segurança. E essa sensação de segurança passa, inclusive, pela presença do Estado. Mas um Estado que não seja temido, um Estado que seja respeitado. Porque, como trabalha sempre no limite, muitas vezes há um descrédito dessa ação de Estado. Agora, a população sentindo-se insegura e desprotegida pela legislação, pode interferir na decisão de aprovação ou não da redução da maioridade penal? A pressão popular pode mudar? Eu penso que já está interferindo. Esse assunto está em pauta por causa de ser um assunto que atende a um apelo popular. Agora, nem sempre o debate e o anseio popular significa a resposta, o argumento, digamos assim, o conteúdo de uma resposta mais justa, mais equilibrada para a sociedade. Nós poderíamos dizer a mesma coisa em relação à pena de morte. Se fosse feito um esforço de consulta popular, nós talvez chegássemos a uma maioria da população a favor da pena de morte. E a pena de morte, ela tem um problema básico, que é a atuação do Estado de forma mais violenta do que o próprio cometimento dos crimes por parte das pessoas. Até que ponto o Estado se legitima na intervenção em relação aos criminosos, às pessoas que cometem crimes, se igualando a eles no caráter de violência que cometem. Então, me parece assim que a solução que a gente precisa encontrar é uma solução de equilíbrio, efetivamente, e não de atendimento a um apelo popular. Nem sempre aquilo que a população se manifesta, não esclarecida em muitos casos. Se nós vamos perguntar para os adolescentes, talvez sobre a redução da idade, talvez eles digam que ela deve ser reduzida, não porque eles efetivamente entendam que isso esteja acontecendo, mas porque a informação, ela não está esclarecendo o todo da população. Por isso a importância de programas como esse também. As leis evoluem em razão do clamor popular, não podemos ignorar o clamor popular. E talvez seja uma questão também da alocação de recursos. Nós estamos investindo recursos públicos em menores de 16 a 18 anos, que poderiam estar no sistema prisional e esse recurso poderiam ser colocados nas escolas, em psicólogos tratando de famílias, porque a grande questão atual é essa, destruição da família, destruição dos lares. Então, vamos investir em outras condutas e não essa de apenas proteger o menor infrator. Para quem quiser aprofundar um pouco mais o nosso assunto de hoje, sobre a redução da maioridade penal, as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira indicação é da advogada Eliana Delmezi, é o livro Maioridade Penal, que fala um pouco sobre a polêmica, né? A polêmica... Este aqui. E a polêmica acerca de sua redução. É do ponto de vista do direito constitucional. O artigo 228 prevê que a maioridade seria 18 anos, a maioridade penal. E a questão é se trata de tema constitucional. A Constituição deve tratar dos grandes temas de Estado. Deixaria... Essa questão da maioridade penal deveria ficar com a legislação infraconstitucional. Alguns entendem que, como não estando incluída no artigo 5º, também não seria direito fundamental. Então, deve estar essa questão na Constituição ou não? Ela pode ser afastada através dessa emenda constitucional. Já a dica, doutor Saraiva, é compêndio de direito penal juvenil, adolescente e ato infracional. O que trata essa obra? A ideia disso aí é apenas, e sem muita modéstia, né? Na verdade, a pretensão foi de contribuir nessa nossa conversa para um olhar sobre o sistema juvenil como um sistema de direito penal. Ou seja, da existência de um modelo de responsabilização desde os 12 anos. Não se trata de um tema de proteção de infratores, mas sim de proteção de direitos. E no sentido de que trabalhar que os direitos, eles são fundamentais. Então, a ideia desse livro, fundamentalmente, poderia passar por um de um filósofo, um justo filósofo americano, que diz que garantias, que são afirmativas de direito, e o Emílio Garcia Mendes gosta muito dessa expressão, são como correntes, doutora, a que a sociedade deve se atar nos momentos de lucidez para não se suicidar nos momentos de loucura. Está aí a dica, então, agora, da doutora Ana Paula, o Caderno de Maia, de Isabel Allende. Eu gosto muito da Isabel Allende, leio tudo da Isabel Allende, e este livro trata de uma adolescente, a Maia, e ela vive processos muito semelhantes a todos os adolescentes que a gente vive na sociedade contemporânea. É uma personagem contemporânea da Isabel Allende, que vive nos Estados Unidos, que tem ligações com o Chile, e é muito interessante entender a subjetividade dela. Então, por isso a minha dica. E a outra obra são os adolescentes e seus direitos fundamentais de sua autoria. Sim, esse é o meu livro, foi a minha tese de doutorado, e trata das dimensões da necessidade de reconhecimento dos adolescentes enquanto sujeitos de direito. Então, eu trabalho isso do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da legislação ordinária também. Nós temos também agora as dicas de filmes. A primeira é da doutora Eliana, que é o longa Última Parada 174. Por que esse filme, doutora? As pessoas devem lembrar, foi televisionado, a questão do ônibus, a parada 174, o Sandro. É um filme do Bruno Barreto. O Sandro era um egresso de uma dessas casas de menores infratores, e o resultado foi aquele crime que se presenciou, e aquele final trágico que nós vimos. Ele teve uma infância de menino favelado, que passou por uma casa e que não saiu, como é que se diz, regenerado, ou reeducado, se é que se pode usar essa expressão. E o outro filme seria A Cidade dos Homens, do Fernando Meirelles, que também trata desse contraste de meninos, de famílias de classe média ou de favela. Já a sugestão da professora Ana Paula é o filme Escritores da Liberdade. Por que essa indicação, doutora? Porque é um filme muito interessante, trata da adolescência americana, trata de uma região de muita violência em Los Angeles, e da atuação de uma professora numa escola, que era uma escola considerada impossível de se trabalhar, com uma turma de alunos irrecuperáveis. E aí ela desenvolve todo um trabalho de vínculo com esses alunos, e de escrita com eles e de potencialidades dessas pessoas. E é algo que é muito importante, porque a gente precisa ter a tarefa, enquanto adulto, de descobrir as potencialidades das pessoas, e acho que esse filme ajuda nisso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e pela nossa discussão de hoje. Até a próxima. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. E aí